E já existe uma rivalidade, vai lá. E vem Gleidson, para o cruzamento, a bola vem alta. Chega no outro lado do Kendi, a bola para dentro do gol, pode pintar com o Asden. A bola sobra no Alex. Defesaça de Dalberson, bem posicionado. E ataque, mais uma vez, chega o Tubarão. É como é moda, né? Você usar o goleiro, sair tocando. Mas às vezes tem que tentar um lançamento, tentar desafogar ali para não fazer isso agora. E vem o Kendi, o chute! O chute para fora, que bonito, que bonito! Ele recebeu um... Chega na linha de fundo, vai pintar para trás. O chute, pode acontecer o gol! Defende milagre! Milagre do zagueiro! E também do goleirão Dalberson! Já me coloca esse replay, porque eu vou te falar que eu narrei no instinto. O que fez? Aqui agora, tentando dominar as ações ofensivas. Domina o Alisson. Fez o toque, pode pintar o chute. Passa! Passa e passa longe! A bola vem para lá. Uma mão a barreira, hein, Guilherme? É, tem espaço. Tem espaço para ela passar para o fora. Se o Lucas de Sá achar o espaço, pode pintar o gol no cantinho. É o que ele faz! Defende! Que defesa do goleirão, Guilherme! O que pode acontecer? Domina no peito, na grama. Pode pintar Alisson entre dois. Se ele fizer o toque, pode ser boa. Ratinho, o chute para fora! A bola passa, sobe demais! Mas vem a pro... E depois se preparar para a segunda divisão no ano que vem. E realmente importa voltar para a elite, né? E vem o Joinville, pode pintar o gol! 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 Do Jack! Na... Do Jack! O que é isso?